Queridos amigos e irmãos, sempre refletindo sobre aquele evangelho de Lucas que nos diz que a mãe de Jesus e seus irmãos foram ter com ele, mas não podiam se aproximar por causa da multidão e alguém falou a Jesus dizendo tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são estes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Nós somos a palavra que ouvimos. Jesus declara que sua mãe e seus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A palavra de Deus nos torna mãe e irmãos de Jesus quando a ouvimos e a acolhemos. Cristo é a palavra, a palavra semente, a força que gera a vida. Mesmo sendo nós gerados pela palavra, se de alguma forma nós a geramos, damos-lhe uma morada, uma tenda, uma arca para morar. Como Maria com seu sim ouviu e acolheu a palavra e a gerou ao mundo, assim nós, toda vez que ouvimos a palavra estamos oferecendo-lhe em nós espaço para viver, terra para crescer, casa onde habitar. Hoje, nós, a igreja, somos a arca da nova aliança. Diante do mundo, nós temos a dupla responsabilidade de acolher e gerar Cristo. Tanto a maternidade quanto a fraternidade não estão fundadas sobre a carne, mas sobre a palavra do Pai, o Pai de Misericórdia. Ouvindo a palavra, geramos quem nos gerou e acolhemos quem nos acolheu, pois, de fato, somos a palavra que ouvimos. Cada um é chamado a tornar-se mãe. A maternidade é aquela escuta que antecipa e que dá valor e sabor a toda e qualquer execução prática. É a fé própria de cada um, a fé que não podemos delegar a ninguém e que consiste em acolher a palavra de misericórdia. Acolhendo-a, aceitamos ser acolhidos na misericórdia de Deus. Aceitamos a ação maternal de Deus e aceitamos também ser por Ele acolhidos incondicionalmente. Cada um é chamado a tornar-se mãe de Jesus na escuta, assim como todos nós somos chamados a sermos seus irmãos. Somos mãe quando ouvimos, somos irmãos quando fazemos o que ouvimos. Vivemos assim a maternidade e a fraternidade. A maternidade é individual, porque é cada um que deve acolher a palavra. Acontece conosco o que aconteceu com Maria. Geramos quem nos gerou, acolhemos quem nos acolheu. A escuta do amor impossível do pai é a fonte do impossível amor fraterno. O ato de ouvir antecede todo o fazer. A palavra semente certamente boa e eficaz germina somente se for acolhida em nosso coração. E se este for terra boa? Se a palavra não for frutuosa, não é porque ela não presta ou não é eficaz, mas porque em nós há impedimentos e resistências que devem ser removidos. O fruto depende do terreno que acolhe a semente. Se não ouvirmos como Maria, não teremos fé, pois a fé nasce da escuta. E a escuta da palavra gera a fé. E assim quem de verdade ouve, obedece. Jesus pede a escuta aos que querem ser mãe e irmãos dele. Assim como Deus pediu. Escuta Israel, como diz o livro de Deuteronômio. Não é possível conhecer Jesus sem obedecer a voz do seu pai, que nos diz e nos pede para escutá-lo. Este é o meu filho, o amado, escutai-o. Experimentando assim o poder da sua palavra que liberta do mal, da febre, da lepra, da paralisia, e nos estende a mão para tocá-lo, acolher a sua vida, receber o seu pão que nos abre o ouvido e o olho para reconhecê-lo. Como estamos ouvindo? Diante das muitas coisas bonitas e feias que vemos e escutamos, sabemos parar para refletir sobre o seu sentido? Sabemos acolher e meditar a palavra de Deus no silêncio interior? Quanto tempo damos a palavra de Deus? Além de ouvir, sabemos crer e obedecer aquilo que Deus nos pede? Senhor, queremos ouvir a palavra do vosso Filho, que nos transforma e pula em prática para construirmos nossas casas sobre a rocha. Livrai-nos da ruína total. As palavras do vosso Filho são espírito e vida, e só Ele tem palavra de vida eterna. Revelai às nossas consciências e aos nossos corações a santidade, a verdade e a fidelidade de Suas palavras. Tornai o nosso coração terra boa, que acolhe, que germina, floresce e frutifica a palavra em toda boa obra. Senhor, concedeste a sabedoria para que a mãe do vosso Filho guardasse todos os fatos da história de Cristo e meditasse sobre eles em seu coração. Fazem-nos perseverar na fadiga da verdade para termos a graça de sermos como Jesus. Que seibamos aprender a ouvir a palavra e fazer dela o sentido da nossa vida. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.